Tem não, cara, tem não, olha ele fazendo manha, como quem diz, ah, tem sim, ó, vai querer me pegar, tem não, tem não, cumpadi, eu vou lá que já tô com medo de você, é, ó, ele ia pular em você, na minha mochila, caraca, eu devia ter gravado isso, ele ia pular na minha mochila, ia, ele se preparou, ele chegou aqui, ó, na ponta dessa pedra aqui, ó, na ponta aqui, ó, vai ali pra todo mundo dar bola, é porque ele engana, ele troca ideia de que tá tranquilo, mas na verdade, ó, ela vem de novo, ele tá só esperando pra chegar mais perto, essa é a estratégia, mas tu viu, eu blanqueei o gorila, olha, tocou, tocou, muito bom, Se eu tivesse com a minha câmera ligada, eu teria gravado você, isso é muito engraçado Esse é o ponto de ataque deles, né, essa pedra aqui